Papo de Caminhoneiro Conheça algumas dicas de abastecimento com Arla 32. Atentar a validade e procedência do Arla 32 adquirido. Armazenar em local limpo e arejado. Ao reaproveitar o galão e funil de Arla, lave estes itens antes do uso, pois a cristalização formada pelo abastecimento anterior será introduzida no tanque. Mantenha o reservatório sempre abastecido no nível correto. Deixe um espaço de 5 a 10 cm. Pouca quantidade de Arla no tanque também propicia a concentração de impurezas. Não abasteça com nenhum outro produto além da Arla 32 de procedência. Nunca desligue o sistema de diagnóstico do veículo por meio de chaves ou remoção de fusíveis. O desligamento causa sérios danos ao sistema, além de ser contra as normas nacionais de emissões de poluentes. Nunca utilize de artifícios emuladores de Arla vendidos no mercado paralelo. Estes artifícios também criam os mesmos danos do item citado anteriormente. Não desligue a chave geral do veículo antes de 2 minutos e meio após o desligamento do motor. Este é o tempo necessário para o procedimento de esgotamento do circuito, que evita cristalização e mau funcionamento do sistema de diagnóstico. Já assistiu ao vídeo Utilização e benefícios do Arla 32? Curtiu? Confira todos os vídeos do Papo de Caminhoneiro.